Coisas de Agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos. Está no mercado o novo Fiat Freeman 2014, que passa a contar em sua lista de conteúdos com um avançado câmbio automático de seis marchas. A nova transmissão foi idealizada para proporcionar maior conforto, desempenho, economia e segurança. O SUV da marca, resultado da associação do grupo Fiat com a Chrysler, é produzido em Toluca, no México, e combina funcionalidade, estilo, excelente nível de acabamento, comodidade e versatilidade. Com o novo câmbio automático de seis marchas, a dirigibilidade do Freeman 2014 tornou-se ainda mais prazerosa, proporcionando um novo padrão de condução. Com a nova transmissão, foi possível estipular um melhor escalonamento para as marchas, oferecendo maior conforto e desempenho, principalmente nas situações de trânsito urbano. O maior número de marchas também veio facilitar a escolha do andamento mais apropriado em qualquer tipo de condução, além de proporcionar o alcance da velocidade desejada de forma eficiente. Ou seja, as mudanças de marchas são feitas de forma suave e silenciosa, e as retomadas são procedidas sem qualquer hesitação. Outra novidade para o Fiat Freeman 2014 é o novo sistema multimídia Uconnect 8.4 NAV, que passa a ser de série na versão Precision. Ele conta com tela de 8,4 polegadas touchscreen, navegador Garmin, câmera de ré, DVD e entrada para cartão de memória SD, além das funções já conhecidas do Uconnect 4.3, como viva voz via Bluetooth, CD MP3 com USB, entrada auxiliar e áudio streaming. Além do novo sistema multimídia, a versão topo de linha Precision traz uma nova lista de conteúdos, como 7 lugares, ar-condicionado automático digital 3Zone, 6 airbags, ABS com EBD e BAS, ESP, Child Booster, Keyless, Entry Go, banco do motorista com regulagem elétrica, câmera de ré e sensor de estacionamento, entre muitos outros. Como opcional, oferece rodas de liga leve 19 polegadas, bancos em couro e teto solar. O Freeman Emotion 2014 passa a vir com rodas de liga leve aro de 17 polegadas, a mesma usada na versão Precision, e a lista de equipamentos de série também é bastante completa. A combinação de versatilidade e funcionalidade faz com que o Fiat Freeman tenha um excelente espaço interno e um nível de habitabilidade pouco encontrado em sua categoria. Tudo isso faz com que o veículo atenda diversas exigências, tanto para quem precisa de 7 lugares, como quem privilegia o espaço para as bagagens na versão de 5 lugares. Fiat Freeman Emotion 2014 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 Obrigado.